Atenção, flagrante preparado, nós estamos diante de uma situação de crime impossível. Súmula 145 do STF. Não tem crime e não tem prisão. Quando é que a gente fala em flagrante preparado? É quando há a indução da prática deletiva. O agente interfere nessa linha, nesse contínuo, de modo a viciar a vontade daquela pessoa que está praticando a conduta ativa como criminosa.